Um caminhoneiro morreu após se envolver em um grave acidente entre dois veículos de carga na manhã deste domingo, 19 de novembro, por volta das 8h45, no quilômetro 508 da BR-163, em Diamantino, Mato Grosso. As informações iniciais apontam que uma carreta, de cor branca, placas de mojiguaçu em São Paulo, carregada com milho, seguia sentido sul, sinope para Cuiabá, quando atingiu outra carreta carregada. Com carga especial, equipamento de grande dimensão, peça excedia a largura da pista, que viajava sentido norte, Cuiabá para Sinope. Com o impacto houve derramamento da carga de milho e a carga especial também caiu na pista. A equipe de resgate da nova rota esteve no local e constatou a morte do motorista da carreta que transportava milho, já o condutor do outro veículo ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec estiveram no local. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.